Há um mês da Marcha das Margaridas, uma comissão de mulheres trabalhadoras rurais de todo o Brasil apresentou hoje ao governo a pauta do movimento, que é o maior já organizado por mulheres trabalhadoras rurais da América Latina. Vieram ao Palácio do Planalto mulheres representantes dos movimentos Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Feministas e de Mulheres. Elas entregaram uma pauta de reivindicações ao governo com mais de 150 itens, onde pedem mais atenção com a educação no campo, com a violência contra as mulheres, mais participação política, um novo plano de reforma agrária e mais controle e proteção da biodiversidade em prol dos recursos naturais. Uma das preocupações é com as consequências de algumas grandes obras do PAC. Nós temos uma pauta e um compromisso inicial de vida, que é com as mulheres trabalhadoras do campo e da floresta que estiveram ausentes das políticas, que acabam sofrendo com o rebatimento do que significam essas grandes obras. Nós reconhecemos que isso ajuda no processo de desenvolvimento, mas nós fazemos a crítica de que esses projetos trazem junto com eles um conjunto de outros problemas sociais nas cidades onde são instalados. Essas mulheres integram a Marcha das Margaridas, trabalhadoras do campo e da floresta que lutam por seus direitos desde 2000, no combate à fome, à pobreza e à violência sexual. Nos próximos dias 16 e 17 de agosto, cerca de 100 mil mulheres vão participar da Marcha das Margaridas em Brasília. Até lá, elas esperam uma resposta do governo para as reivindicações que foram apresentadas hoje aqui no Palácio do Planalto. Nós temos praticamente um pouco mais de 30 dias para analisar toda a pauta. Há ali pontos propostos na pauta que são que elas têm interesse de respostas imediatas, outras a médio prazo e algumas a longo prazo. Então agora começa o nosso trabalho interno, o debate interno dentro dos ministérios. A Marcha das Margaridas tem esse nome em homenagem à trabalhadora rural Margarida Alves, assassinada aos 40 anos em 12 de agosto de 83. Ela foi dirigente sindical e lutou contra o analfabetismo, injustiças, exploração e pela reforma agrária. A Marcha das Margaridas tem esse nome em homenagem à trabalhadora rural Margarida Alves, a gente tem que ver com o analfabetismo, a gente tem que ver com o analfabetismo,